E bota na chota onde só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me taca peruca, seu filho da puta Sai DJ, NPC, soca com vontade Meu nome é Larissa